Alô pessoal, meu nome é Elton Alfredo de Magento e estamos aqui para mais uma aula de mandarim. Uma aula que está a fazer sucesso, o curso básico de mandarim. Então, se estás em casa sem nada a fazer, acessa o curso porque está a dar de fazer. Boa tarde, que é bom. Estamos aqui, Tsuguti. Tsuguti, eu já disse na aula passada, significa tema ou tópico. Expressões básicas. Hoje vamos aprender expressões básicas que nós podemos usar no nosso dia a dia. É mandarim. Shida. Shida significa sim em português. Então, sempre que eu falo a dizer Shida, isso é em português. Ni queixo ranho, mas Shida. O queixo ranho? Sim, eu posso falar mandarim. Então, Shida quer dizer sim. Pú. B é mandarim. Nós vamos usar o P para substituir o B. Então, fica Pú, não Pú. Fica Pú. Pú quer dizer não. Ni queixo ranho, mas o Pú. Só ranho. Eu não posso falar ou eu não falo mandarim. Depois temos a gente a seguir. Min pai, ma. Min pai, ma. É uma forma de perguntar se a pessoa entendeu ou não. Min pai, ma. Então, quando eu pergunto min pai, ma, temos duas respostas. A primeira é entendi e a segunda pode ser não entendi. Temos min pai, ma. Pode ser min pai. Eu respondo min pai. Quando eu digo min pai, quero dizer que entendi. Min pai, ma. Min pai. Depois tem a segunda. Pú, min pai. Eu vim a dizer que Pú quer dizer na. Então, quando eu digo Pú, min pai, estou a dizer não entendi. Min pai, ma. Min pai. Pú, min pai. Eu não entendi. Depois nós temos aqui Laoxi. Laoxi quer dizer professor. Laoxi. E por fim nós temos Shui Shang. Shui Shang é aluno em português. O Xi ETC da Shui Shang. Eu sou aluno de ETC. O Xi TR da Shui Shang. Sou aluno da TR. Então, a seguir nós temos aqui. O Kei Chilaima. O Kei Chilaima. O Kei Chilaima é uma forma de pedir permissão. Então, vamos suportar para entrar na sala de aula. Já a primeira coisa que eu tenho que fazer sempre é pedir permissão. Então, nós temos aqui o Kei Chilaima. O Kei Chilaima. Então, se eu quero essa permissão, eu tenho duas respostas. Que é sim, de autorização e é não, de não permitir. Então, quando eu digo o Kei Chilaima, a resposta será Tim Tim. Tim Tim. Tim Tim quer dizer, entra por favor ou entre por favor. Então, se eu não quero autorizar a pessoa a entrar, eu posso dizer POU. Tim Tim. Então, não entre. Ou por favor, não entre. Depois, eu tenho aqui. Tsai Shou Yipian. Tsai Shou Yipian. Peço para repetir. Vamos suportar. Alguém falou algo que eu não percebi. Niki Hishou Hang Yoma. Então, na internet, dá mais exemplo. Ching. Ching é pedir. Por favor. Ching. Tsai Shou Yipian. Por favor, repita. Ok? Então, Tsai Shou Yipian sempre usamos quando entendemos alguma coisa. Então, vamos pedir à pessoa para repetir, para podermos entender. Então, depois daqui nós temos Tong Si Chi Pen. Tong Si Chi Pen quer dizer, verbos básicos. Então, vamos aprender alguns verbos básicos. Chu. Chu. Então, o chu é o verbo ir. Wo Chu. Da Shui Shao. Wo Chu. Wo Da Shui Shao. Eu vou à minha escola. Tuo. Tuo é o verbo andar. Wo Shi Huang Tuo. Eu gosto de andar. O verbo Shui Huang é o verbo gostar. O verbo Shui Huang é o verbo gostar. Então, quando eu digo, wo, eu, wo, shui Huang, eu gosto de andar. Wo Shi Huang Tuo. Wo Shi Huang Tuo. Eu gosto de andar. Então, a seguir nós temos Xi. Xi é o verbo ser ou estar. Por exemplo, eu vou dizer, eu sou professor. Então, eu vou dizer, wo, shi, lao, shi. Wo Shi, lao, shi. Eu sou professor, é a torma gente. Wo Shi, é a torma gente, lao, shi. Eu sou professor Wang Jorge. Por exemplo, wo Shi, Wang Jorge, lao, shi. Então, depois nós temos Tso, 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 é o verbo fazer. Tso, fazer. Ni Tso Shaman, Ni Tso Shaman. Então, o que que fazes? O que estás a fazer? Ni Tso Shaman. Wo Da Peng Yo, Ni Tso Shaman. Então, meu amigo, o que estás a fazer? Então, depois nós temos Live. O verbo Live é o verbo vir. Eu, por exemplo, o telefone. Wo Da Peng Yo, chama Shihon, nem o Live chega não. Então, meu amigo, é que hora a gente vende? Ok? O Lai é o verbo vir. Shuo, shuo é o verbo falar. Como se todo eu quero dizer, eu gosto de aprender Mandarim. Mandarim é shuei, shuei ou shueia. Então, eu posso dizer, por exemplo, wo Shi, Wang, shuo, Pan Yo. Wo Shi, Wang, shuo, Pan Yo. Pan Yo também pode ser Mandarim. Kan, kane é o verbo ver. Wo Pu Kan, wo Pu Kan, eu não posso te ver. Wo Pu Kan, o Ni, você é um pronome pessoal. Wo Pu Kan, então eu não posso te ver. E, por fim, antes de ler tudo, estou revisando, que o Shida quer dizer sim, o Pu quer dizer não, Min Pai, perguntar se a pessoa entendeu, Min Pai, então eu estava a confirmar que a pessoa entendeu. A diferença do Ma, o Ma usamos como média hoje. Os ingleses são de Ma, média word. O média word é uma palavra que nós usamos somente para perguntar. Então, em Mandarim, para que a frase esteja na forma interrogativa, é necessário que escrevamos o Ma. Por exemplo, eu pergunto, Ni shou, Han Yo Ma, falas sim, falas Mandarim. Então, ni shou, Han Yo Ma, aquele Ma coloca a frase na forma interrogativa. Quando eu digo, ni shou, Han Yo, estou a afirmar, ni shou, Han Yo, ni shou, Han Yo Ma, como temos o Ma aí, então estamos a perguntar. Então, temos Min Pai, Min Pai, entendi. Pu Min Pai, não entendi. Lao Xi, Lao Xi, professor. Sui Shang, estudante. Puonghi, dilema. Puonghi, dilema. Posso entrar? Vamos acrescentar um pouquinho, por exemplo, o que eu quero dizer. Desculpe-me, posso entrar? Então, desculpe-me é Puonghi, puonghi, quer dizer, desculpe-me. Puonghi, 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 dilema. Vamos supor, desculpe, senhor professor, posso entrar? Professor é Lao Xi. Então, puonghi, Puonghi, woda, nao Xi. Woda, quer dizer, meu. Então, puoonghi, puonghi, uoda, nao Xi. Okay, dilema. Desculpe-me, meu professor, posso entrar? Chin Chin. Por favor, entre. Então, poe-não deus. Olha onde o professor falou algo, não entendi. Sai Xô Yi Pian. Sai Xô Yi Pian. Por favor, repita. Tong Si, Ti Pen. Tong Si, Ti Pen. Eu dizia que é São verbos básicos. Tu, verbo ir. Lai, verbo vir. Tuo, verbo andar. Si, verbo se, so, verbo fazer, shua, verbo falar, kan, verbo ver, si uan, verbo gostar. Xe xe, vôme chanke, da uenku. Xe xe, vôme tangta, mi dia jen, sai jen, vô, si uan xo xo hanyo.